Agora, fala oi vó. Oi vó. Dorme com Deus. Dorme com Deus. Tô dormindo na tina. Fala, eu tô dormindo na tina. Dormindo na tina. O que que você tá assistindo? Conta pra vovó, o que você tá assistindo? Tá assistindo, vó. O que? Porque eu tô assistindo. O que que você tá assistindo? Porque eu tô assistindo. Eu sou a Karina. Tá, então tchau. Tchau.